Vamos colocar no ar aqui pra bater um papo com a gente, alguém que entende muito de produção musical, inclusive, e que bom que aceitou o nosso convite, pena que pra falar nesse momento. A gente falou que é um programa que a gente não gosta de fazer, porque retratar a morte é tão ruim, né? Vamos prestar uma homenagem aqui à Rita Lee, com a ajuda de um dos maiores produtores musicais que a gente tem na nossa música, o Rick Bonadio. Rick, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, uma boa tarde pra você. Que bacana recebê-lo aqui, uma pena nesse momento, mas é bom ouvir de monstros na profissão como o Rick Bonadio, não o que representou, mas o que representa a Rita Lee pra nossa música, não é, Rick? Boa tarde, bem-vindo, querido. Boa tarde, Joel, boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Claro, infelizmente, nesse momento triste, né? Mas eu já vim acompanhando aí a Rita, né? A gente acabou que ficou um pouco mais próximo, porque eu tô trabalhando com os Titãs, e tem uma música inédita dos Titãs que tá nesse álbum novo, que é da Rita Lee. Acho que talvez uma das últimas composições da Rita, a música chama Caos. E aí eu vim acompanhando, né? Porque a empresária dos Titãs é a mesma empresária da Rita, a querida Silvia. Então a gente sabia da dificuldade dessa doença séria que ela teve, né? E já tava lutando já há algum tempo, mas eu acho que realmente é o que vocês falaram. E o que vale é prestar homenagem pra essa artista absurdamente grande e criativa da nossa música. O Rick, você tem ideia do tamanho da produção musical da Rita? Quantas músicas, composições, discos? Ela, infelizmente, não vai conseguir ver o lançamento do livro dela, né? Ela escreveu uma segunda autobiografia, que tá prontinha, já tá inclusive sendo vendida, perdeu o lançamento, mas você acabou de falar de uma outra música que tá pra ser lançada agora com os Titãs também, uma produção que não parou, né? Eu não tenho ideia de quantos álbuns a Rita Lee gravou, mas com certeza foi mais de 30. E, assim, o mais importante, além da quantidade, é a qualidade das letras da Rita Lee, das mensagens, dos temas, da maneira inteligente que ela conseguia abordar temas polêmicos, sem ser ofensiva, sem ser chata, sem ser clichê, e ela conseguia falar de tudo que a gente às vezes pensa, mas não pode falar. Ela tinha classe pra falar em momentos delicados e, mesmo assim, ela falava com classe, com categoria. E eu acho que, assim, a obra da Rita Lee tem uma grandeza eterna, de verdade. A gente sempre torce pra que os artistas, os grandes artistas, fiquem pra sempre, né? Mas a Rita Lee, eu acho que, assim, é uma coisa muito óbvia. Ela é muito grande e as músicas são muito fortes. Ô, Rick, boa tarde pra você. Você, como é um cara que teve na mão aí tantos artistas que estouraram, e pra estourar não existe a fórmula pronta, né? De como faz pra aquilo acontecer. Alguns tem trabalhos brilhantes que, de repente, não chegam ao que era, antigamente, tocar em rádio e ser música tema de novela e tal. E alguns estouram. Mas só que a Rita Lee e o Roberto Arvalho, eles conseguiram criar conteúdos musicais ao longo de um período importante da carreira, irrefutáveis do ponto de vista do sucesso. São poucos os artistas que conseguem fazer álbuns inteiros de arrebatadores. E os anos 80, o fim dos anos 70 e começo dos anos 80 foram dessa forma pros dois. Mas como é que você avalia? O que eles encontraram de diferente? De que maneira eles conseguiram tocar as pessoas? Porque, se somados os sucessos, é algo que poucos artistas na música brasileira conseguiram alcançar. Então, eu acho que eles realmente conseguiram essa química mágica de falar sobre muitos temas da nossa vida, da nossa experiência humana. e isso de uma maneira muito ampla. Não era falar de política ou falar de amor, era de tudo. E com todos os assuntos polêmicos que tinha dentro disso. Mas a Rita conseguia fazer isso de uma forma muito popular, muito comercial, que podia tocar no rádio, podia tocar num domingo à tarde na sua casa, podia tocar na televisão. E não é fácil encontrar, como você bem disse, não é fácil encontrar artista que tenha esse dom. Muitas vezes a gente tem artistas que são bastante comerciais, que conseguem tocar em rádio ou televisão, mas, às vezes, o discurso é um pouco vazio. Então, quando junta essas duas coisas, do discurso potente, do discurso interessante, com a qualidade melódica, e, ao mesmo tempo, sendo viável, popular, porque as músicas da Rita, qualquer um pode cantar. Eu lembro que eu era criança, minha mãe ouvia as músicas da Rita, eu nem entendia direito o que estava sendo dito, mas era fácil de cantar, era gostoso, e não era proibitivo, não tinha nada muito pesado ali nas letras. E eu acho que, com isso, eles dominaram. Eles dominaram o mercado e o mundo da música, as paradas de sucesso, durante pelo menos 20 anos, mas se tornando eternos com essa obra, com certeza. O Rick, agora há pouco, eu disse o seguinte, mesmo sendo leigo em música, não tenho a capacidade que você tem, é claro, de interpretar o que um artista tem ali de qualidade, mas, simplesmente, como um ouvinte, você sabe dizer, pô, aquilo ali é legal, faz bem para o meu ouvido, é bacana, é gostoso. E sempre quando nós temos a partida de um monstro sagrado da música, como a Rita Lee, a gente vem percebendo que as coisas que se aplicavam no passado, hoje elas conseguiriam ser aplicadas com facilidade, devido à qualidade. Porque qualidade é atemporal, qualidade é qualidade, é um trabalho bem feito, é um trabalho de excelência. E quando você diz para a gente que vai pegar uma música da Rita Lee e aplicar agora com os titãs, dá para chegar à conclusão que realmente, quando a gente fala de qualidade, independente de tempo, dá para perceber que o objetivo é oferecer uma coisa boa. E a Rita Lee conseguia fazer isso com excelência. Eram materiais ímpares, não? A qualidade da música da Rita e do Roberto é inquestionável e muito especial. São músicas raras. Essa música que a Rita e o Roberto escreveram, e o Beto Lee também participou dessa composição, escrevendo para os titãs, ela é inédita. É uma música que já está lançada, o título da música é Caos. E eles lançaram essa música um pouco antes das eleições e ela fala de política, fala dessa coisa da polarização que estava acontecendo no momento. E ela toca no assunto e você não sabe entender de que lado ela está, do que ela exatamente está defendendo, mas ela consegue criticar tudo e todos. Então, essa genialidade é que a gente sempre admirou na Rita Lee. É a qualidade de fazer uma crítica sem ser ofensiva, de se colocar na posição de muitas pessoas e de conseguir ser a representante de ideias que eu tenho, de ideias que você tem e de ideias que pessoas diferentes têm. Então, é justamente nesse ponto que está a genialidade da obra da Rita Lee. Então, é uma perda irreparável, porque ela estava ativa compondo. Exatamente. O Rick, independente de letra, agora na cantoria mesmo da Rita, na cantoria de outros monstros sagrados da música, por que quando a gente ouve uma música do passado, hoje, a gente tem a impressão, como leigo, repito, de estar ouvindo material que foi feito há poucos dias, há poucas semanas, um material contemporâneo mesmo? Onde é que está a genialidade na parada aí para fazer que a gente tenha essa percepção? Eu acho que a melodia, a criação melódica, ela tem uma necessidade de ser absorvida pelo nosso emocional. A gente ouve, mas a gente se emociona com as melodias, né? Independente do que está sendo cantado, da letra, e a Rita e o Roberto, eles tinham essa magia junto com o timbre da Rita Lee também. A gente não pode esquecer que ela tinha um timbre vocal de muita personalidade, e no momento que você ouvia a voz da Rita Lee, você automaticamente se sentia bem, você comprava o que ela estava cantando, você entrava no imaginário daquela letra, na história. Então, eu acho que esse conjunto de qualidades musicais é que faz do grande artista, né? Ele tem que hipnotizar a gente, e a Rita Lee conseguir hipnotizar. Se vocês agora, e as pessoas que estão nos assistindo, tentarem lembrar da voz da Rita Lee, você vai lembrar imediatamente. Não tem dificuldade de lembrar da voz da Rita Lee. Aquele timbre gostoso, doce, com bastante ar, quase um roquinho, que ela gravava cheio de dobras, aquele estilo dela cantar, e a facilidade que ela tinha de criar melodias que eram atemporais, como você bem disse. as melodias, porque melodia é melodia, né? A gente vai passando, o tempo na produção musical, ele vai passando, e os arranjos vão se transformando, né? Então, o que era mais, tinha mais bateria, tinha mais guitarra, tinha mais piano, tinha mais instrumentos de percussão, e agora pode virar para o músico eletrônico, mas a melodia é sempre a melodia, e ela fazia melodias que eram atemporais de fato. A gente está ouvindo aqui ao fundo essa música que você falou, o Rick, é Caos, o Beto gravou com vocês essa música, o filho da Rita gravou também, né? Gravou, gravou sim, ele faz parte dos Titãs hoje, né? Olha aí. Legal, ó. Ouvir um pouquinho dos nossos ouvintes. Acabou. Que legal. Bom, legal demais conversar com você, Rick Bonadio, aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada por tirar alguns minutinhos para conversar com o nosso ouvinte aqui, viu? Um bom dia para você. O Rick, um grande abraço. Foi um prazer mesmo te receber aqui, viu, querido? O prazer foi meu. Estou sempre à disposição, tá bom, turmão? Um beijo para vocês aí. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até logo, até logo.